Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Folha Net, o programa que traz até você os principais destaques da Folha da Região desta quarta-feira. E vamos saber um pouco mais sobre a vida cultural de Araçatuba e Região com a repórter Fernanda Mariano. Na edição desta quarta-feira do Caderno Vida, você conhece o trabalho da banda The Beatles, de Birigui, que são influenciados pelos garotos de Liverpool. A produção japonesa Yamata é a atração do SESI Cinema e Histórias Reais. No Caderno de Esportes da Folha da Região desta quarta-feira, você confere tudo sobre o jogo do Santos contra o Chivas do México pela Copa Libertadores da América. Confira também tudo sobre a semifinal do Paulistão, que começa no próximo final de semana. Veja também o jogo do Penapolense contra a Santa Cruzense nesta quarta-feira no estádio Tenente Carrice, em Penápolis. Veja também como ficou o julgamento do atleta Marcos Dias, do OS de Itápolis, acusado de fraudar doping no Campeonato Paulista da Série A2. E confira a repercussão do rebajamento do Bandeirante para a Série A3. Segundo o prefeito Borini, isso faz parte do futebol. Saiba que destaque a Araçatuba, com a editora Patrícia Machado. A ADEFA, uma associação que atende deficientes físicos em Araçatuba, foi obrigada a vender a perua Kombi que usava para transportar os associados até atendimento médico e odontológico. Agora, eles têm problemas para levar os deficientes. Essa é uma das reportagens que você vai ver no Caderno Araçatuba. Não deixe de conferir. O Folha Net fica por aqui. Confira estes e outros destaques na Folha da Região desta quarta-feira. Uma boa leitura para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho